O PT não tem limite, valoriza mais o preso que o trabalhador. Agora mais presos receberam auxílio e menos trabalhadores ficarão isentos do imposto de renda. O benefício do auxílio-reclusão tem valor de um salário mínimo, R$ 1.302,00 no caso agora. Para receber o detento no mês da sua prisão, tem que ter tido uma renda média mensal inferior ao valor determinado pelo governo. Esse auxílio é pago aos dependentes do preso pelo tempo em que ele estiver preso. Esse valor mínimo determinado pelo governo foi reajustado de R$ 1.600,00 para R$ 1.754,18. Ou seja, todo preso que no mês da prisão tinha renda de até R$ 1.754,18 tem direito ao auxílio. Com esse reajuste, portanto, mais detentos terão direito ao benefício. Foi revisada a tabela do auxílio-reclusão.